Olá! Este vídeo é para você, professor da URCS, que deseja utilizar um ambiente virtual como apoio à sua disciplina presencial. O primeiro passo é acessar o portal do servidor e fazer o seu login. Na página do catálogo de serviços, clique em Ensino-Graduação ou Pós-Graduação. Escolha a opção Professor e logo após clique em Informações do Professor. Você será redirecionado para o portal do professor, onde deverá clicar na opção Ferramenta de Apoio, que se encontra logo abaixo ao lado esquerdo da tela. Selecione o período letivo em que a disciplina será administrada. Abaixo aparecerão as atividades de ensino em que o professor é ministrante. No campo Plataforma Solicitada, escolha o ambiente virtual que desejar. Após, clique em Enviar. A disciplina estará disponível na plataforma após 30 minutos do envio da solicitação. Após este procedimento, os professores e alunos matriculados nas disciplinas de graduação e pós-graduação estricto senso são sincronizados com o sistema acadêmico, sendo automaticamente carregados para dentro do ambiente virtual. Música 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 Música